Quer saber como ter na palma da sua mão o mapeamento de fertilidade da sua lavoura? Convido vocês a conhecerem a Geodata, a plataforma de agricultura digital da Agrocem. A Geodata é uma empresa do AgroGalax, ela surgiu focada em gestão de fertilidade através de uma plataforma digital feita especificamente para isso e com a missão clara de realizar a transformação digital do agronegócio passamos a agregar diversas ferramentas dentro de um único lugar. Então com isso hoje a Geodata é a plataforma completa, uma plataforma completa pronta para servir você produtor. Com a Geodata você produtor passa a ter um importante aliado no atendimento técnico prestado pelos consultores técnicos da Agrocem. Com ela você vai passar a ter acesso a informações valiosas que vão auxiliar na tomada de decisão da sua lavoura. Com a Geodata vocês passam a ter várias informações e ferramentas para auxiliar no dia a dia. Uma das ferramentas que você vai ter acesso com a Geodata é o monitoramento remoto. Com ele você consegue acompanhar o desenvolvimento da lavoura e principalmente antecipar falhas que possam vir a ocorrer. Aliado ao monitoramento remoto temos o ranking de talhões. Com o ranking de talhões você vai conseguir identificar quais são os talhões que estão apresentando maior variabilidade e com isso saber priorizar os investimentos. Então decidir realmente onde vale a pena a gente focar mais e direcionar esses investimentos. Para as visitas de campo possuímos a ferramenta de notas georreferenciadas. Com essas notas todos os usuários conseguem adicionar informações junto com fotos que vão ficar marcadas dentro do mapa onde elas foram adicionadas e poderão ser compartilhadas entre todos os usuários com acesso a essa propriedade. Junto a isso temos um ambiente para coleta de pragas e doenças. Então com essa ferramenta você consegue fazer todo um levantamento de pragas e doenças a nível de talhão e ao final você vai ter um relatório com todas as informações que foram coletadas nesse levantamento e também isso de forma mapeada. Temos também a agenda de campo que vai permitir que o usuário adicione informações talhão a talhão informando tudo que foi feito no manejo daquela cultura desde o pré-plantio até a colheita. Ajudando então no gerenciamento dessas informações e criando também um histórico safra após safra para ser consultado posteriormente. Outra informação que fica acessível dentro da Geodata são os dados climáticos. Para o produtor que já possui uma estação meteorológica, como a Plugfield por exemplo, nós conseguimos trazer todos esses dados para dentro da Geodata, fazendo com que o produtor não precise ficar entrando em vários aplicativos diferentes para coletar as informações. E para os produtores que não possuem a estação climática temos também os dados regionalizados. E além disso os nossos serviços de análise de solo, folha e nematóide. Para ter acesso a essa tecnologia e ter todas as informações na palma da mão, procure um dos nossos consultores da Agrocem ou acesse nosso site e redes sociais. Teccem, foco em produtividade. Legenda Adriana Zanotto